Será realizada nesta sexta-feira hoje, a partir das 7 horas da noite, em um clube na rua Israel Pinheiro, no bairro São Pedro, em Governador Valadares, a sétima edição da Expo Vinhos. O evento é uma parceria entre empresas locais e representantes de mais de 130 empresários do ramo de vinhos, licores e destilados.